Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Formão, grosa, lixa, plana. Estas são ferramentas da marcenaria conhecidas de todo o mundo. Agora, não sei se você sabe, existe uma outra ferramenta que está bem aqui, que também é muito útil para o marceneiro. A álgebra! Isso mesmo! A álgebra é aquela parte da matemática que lida com equações e fórmulas. Na teleaula de hoje, nós vamos ver a utilidade prática desta ferramenta matemática. Você vai ficar sabendo como a álgebra pode ajudar a solucionar um problema prático da marcenaria. Vai ver como é importante colocar o problema no papel antes de tentar resolvê-lo na prática. E vai perceber que vários problemas de muitas profissões podem ser resolvidos através da álgebra. Pois é, não é só na marcenaria não. A álgebra é uma ferramenta capaz de resolver problemas de diversas profissões. Então, ó, olho aberto que a nossa teleaula já começou. E então, chegaram a alguma conclusão? É, mais ou menos. A gente percebeu que se a gente cortar as pontas do quadrado... Peraí, peraí, peraí. Primeiro você tem que dizer qual é o problema. Afinal, só nós é que sabemos do que se trata, não é? Ah, oi. É o seguinte. A gente tem aqui o tampo de uma mesa. Como vocês podem ver, é um quadrado. Só que o cliente quer que a gente transforme essa mesa numa outra mesa com oito lados iguais. E a gente já descobriu uma coisa muito importante. Veja, cortando as quatro pontas do quadrado, ele se transforma numa figura de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lados. Muito bem. O primeiro passo já foi dado. Qual é a dúvida agora? A dúvida é onde a gente deve cortar para que o tampo fique com os oito lados exatamente iguais. E tem que cortar certinho, senão a gente estraga a mesa e não fica do jeito que o cliente quer. Você tem toda a razão. Antes de cortar, é preciso pensar bastante. Então, olha, eu vou dar mais um tempinho para vocês botarem a cabeça para funcionar, hein? Vamos lá. Vocês já perceberam qual é a ferramenta que eles vão ter que usar para resolver esse problema, não é? É isso mesmo que você está pensando. A álgebra. E aí, você acha que a álgebra é uma ferramenta adequada para resolver esse problema prático de capintaria? O Joaquim Marcineiro, que entende desse assunto como ninguém, está dizendo que sim. Mas enquanto eles tentam resolver o problema, vamos checar outras profissões. Você conhece alguma atividade onde a álgebra é uma ferramenta útil? Não? Então, preste atenção nesses depoimentos. Não parece, mas a álgebra é uma ferramenta muito útil na medicina. A gente usa fórmulas algébricas, por exemplo, na hora de calcular as quantidades certas de remédio que devem ser dadas aos pacientes graves. Outro exemplo é essa fórmula que você está vendo. Y é igual a 5,7X mais 81,5. Ela serve para verificar se o crescimento de uma criança está adequado à sua idade. A gente coloca a idade da criança no lugar do X e o resultado é a altura que ela deve ter em centímetros. Esse exemplo você vai ver em detalhes do seu livro de estudo. Na minha pequena empresa, surgem muitos problemas relacionados com a produção, os custos, os investimentos e até mesmo a divisão dos lucros. Em todos os casos, a álgebra é uma ferramenta e tanto. Eu costumo dizer que sem a álgebra, a construção civil não ia parar em pé. Numa obra, a gente usa a álgebra para calcular quase tudo. O traço do cimento, a quantidade de lajotas necessárias para o piso, o tempo para levantar as paredes e por aí afora. É, parece que a álgebra é de fato uma ferramenta de grande utilidade em várias profissões. Mas para ter certeza mesmo, vamos concentrar nossa atenção no caso da carpintaria. Um dos aprendizes do Joaquim Marceneiro acaba de ter uma ideia para resolver o problema. Já sei! Vejam só. Esse lado do tampo da mesa mede cento e vinte centímetros. Ele é um quadrado. Portanto, tem os quatro lados iguais. Pensem comigo. Cento e vinte centímetros dividido por três é igual a quarenta centímetros. Então, é só marcar quarenta centímetros aqui e quarenta aqui. Aí é só cortar. Se a gente fizer isso em todos os lados, vai ficar uma figura com oito lados, todos medindo quarenta centímetros. Cê? Ah, não sei não. Ah, e é claro que dá. Vamos cortar e vocês vão ver. Peraí, 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 peraí. Olha, para testar a sua ideia, é melhor a gente usar uma miniatura do tampo da mesa. Veja, um quadradinho com os lados de tamanho igual a doze centímetros. Só que neste caso, em vez de quarenta centímetros, nós vamos ter que cortar a quatro centímetros o canto. Porque doze dividido por três é igual a quatro. Mãos à obra. Deu errado. E aí? Parece que deu errado, né? Parece não. Deu errado. Esses lados ficaram com quatro centímetros, mas esses que apareceram no lugar dos cortes ficaram um pouco maiores. Confere. Os lados dos cortes ficavam com aproximadamente 5,6 centímetros. Ufa! Ainda bem que a gente não cortou o tampo da mesa. Muito bem. Dessa tentativa, a gente pode tirar a nossa primeira lição de hoje. É sempre bom fazermos um desenho daquilo que pretendemos construir antes de partirmos para a ação. É isso aí. Primeiro a ideia no papel, depois sim a ação. Você é uma pessoa que pensa bem antes de agir ou vai fazendo as coisas e depois vendo o que vai dar? Não, eu faço as coisas e depois eu vejo o que vai dar. Se for comercialmente eu penso bastante, mas se não for comercial eu vou agindo. Eu sou racional. Penso antes. Ajo por impulso na vida pessoal, sim. Muitas vezes para decidir as coisas eu vou meio na manha. É isso aí. Na vida pessoal, muitas vezes as coisas dão certo quando a gente age por impulso. Mas na vida profissional, agir sem pensar é o jeito mais certo para dar com os burros na água. O sucesso de muitos profissionais tem a ver com isso. Com pensar, planejar, colocar as coisas no papel antes de agir. Agora nós vamos ver alguns depoimentos sobre isso. Para a construção desse produto, nós produzimos uma ferramenta específica. Antes de produzirmos essa ferramenta, nós desenvolvemos um projeto muito bem detalhado. E a partir desse projeto, nós construímos a ferramenta. Para se executar uma obra, é necessário se fazer um planejamento, que requer várias etapas de trabalho. O estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo. O estudo preliminar é onde você vai adaptar as necessidades do cliente a uma ideia que você já tem na cabeça. A partir daí, nós vamos passar para o anteprojeto, que é um detalhamento um pouco maior dessa primeira etapa. A gente já passa para o projeto definitivo, que é onde nós vamos detalhar todos os itens que compõem o projeto. Antes de agir, é preciso colocar a ideia no papel. Vamos colocar no papel o problema da nossa mesa. É simples. O tampo da mesa a ser transformada é um quadrado, cujos lados medem 120 centímetros. Já sabemos que para obter um tampo de oito lados, é preciso cortar os quatro cantos do quadrado, dessa maneira. Nosso ponto de interrogação é, onde devemos fazer os cortes para que todos os lados fiquem do mesmo tamanho? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Eis aí o nosso triângulo retângulo. Se eu quiser ampliar uma figura de modo que seus lados meçam o dobro da figura original, é só multiplicar todos os lados por dois. Um vezes dois é dois. Um vezes dois é dois. E um vírgula quarenta e um vezes dois é igual a dois vírgula oitenta e dois. Os lados do triângulo dobraram de tamanho e sua forma foi mantida. É isso. Quando eu quero aumentar o tamanho de uma figura sem alterar as suas proporções, é só multiplicar todos os lados pelo mesmo número. Se eu quiser diminuir de novo, basta fazer a operação inversa, ou seja, dividir por dois. Ah, em matemática, isso quer dizer que eu posso multiplicar todos os lados por X, que a forma do triângulo não vai se alterar. Na verdade, todos os triângulos que vão ser cortados devem ter dois lados iguais a X. E como acabamos de ver, se os lados dos triângulos medem X, esse terceiro lado vai medir 1,41X, o mesmo acontecendo com os outros triângulos. Vejam só. Se todos os oito lados do novo tampo da mesa devem ter o mesmo tamanho, então todos eles devem medir 1,41X. Por quê? Ora, porque como a gente viu, Esses quatro lados medem 1,41X. Logo, os outros quatro lados também devem medir 1,41X. Olha só. Eu estou vendo uma equação. Se o tampo da mesa original mede 120 centímetros, então quer dizer que X mais 1,41X mais X tem que ser igual a 120. Você viu? A álgebra é realmente uma ferramenta muito útil. Para descobrir o valor de X, que é a distância onde devem ser feitos os cortes, é só resolver a equação X mais 1,41X mais X é igual a 120. Mas antes de resolver a equação, vamos ver de novo como chegamos até ela. Reparem, os lados dos cantos medem X, que é o que desejamos descobrir. Os cortes, então, medem 1,41X. E como os oito lados do novo tampo devem ser iguais, então esse lado do meio também deve medir 1,41X. Eis aí nossa equação. X mais 1,41X mais X deve ser igual a 120 centímetros. Agora é só resolver essa equação. É muito fácil. Vamos lá. Primeiro colocamos o X em evidência. 1 mais 1,41 mais 1 vezes X é igual a 120. Ou seja, 3,41X é igual a 120. Dividindo os dois lados por 3,41, fica assim. 3,41 por 3,41 dá 1. 120 dividido por 3,41 dá 35,2. Quer dizer, X é igual a 35,2. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, vimos que a álgebra é uma ferramenta muito útil e que pode ser usada para resolver problemas de diversas profissões. Vimos em detalhes ela sendo usada para resolver um problema prático de carpintaria. Outra coisa importante que aprendemos hoje foi que sempre devemos colocar o problema no papel antes de sair tentando resolvê-lo na prática. Isso evita muitos erros. Enfim, vimos que com paciência, atenção e álgebra podemos chegar à melhor solução. Na teleaula de hoje, vimos a álgebra sendo utilizada principalmente na marcenaria. Mas não se engane, a álgebra vai muito além disso. Ela pode ser útil numa infinidade de profissões. Se você quer ver outros exemplos dessa utilidade, é só pegar o seu livro e estudar. Pode conferir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.